O que é o inglês? Não, mas é bom ter, é importante ter. Escolha se dizer um pouquinho, a diferença básica de um diretor de dublagem com um dublador, qual o papel do diretor? Como que ele chega? Agora ou antes? Oxe, o antigo... O diretor se aborrece mais, o dublador pega o papel, bota o papel no bolso, não é pra casa, o diretor tem que fazer esquema, tem que assistir filme, não sei o que, tomar esporro do cliente. Basicamente. É basicamente essa a diferença. Boa tarde, é, Maurício do blog Mais Quem Nerd. Vocês falaram que a dublagem bem feita, ela acaba ficando mais marcante do que o filme e o anime original. Então, eu gostaria de saber de vocês qual é a satisfação pessoal de marcar a vida dessas pessoas. Vocês dublaram desde o Rafael, que é bem mais antigo, e o Rakushou, que já é um pouco mais atual. Senta, tartaruga, que vontade de comer uma pizza, Mestre Splinter. Senta, tartaruga. É, realmente é legal quando a gente vem num evento desse, sente o carinho de vocês, quando a gente é reconhecido em algum lugar, ou no mercado, ou num posto de gasolina, enfim. É satisfatório pra gente, porque às vezes você tá num restaurante, comendo ali, passando um filme que você dublou, as pessoas tão achando engraçado, falando, ninguém sabe o que você fez. E se você falar, o negócio é, ah, é mentira, eu conheço o cara que faz, entendeu? É, 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 é satisfatório pra gente, realmente, participar de eventos assim e ver que a dublagem tá sendo reconhecida, né? Dubladores tão sendo convidados pro evento, e o carinho de vocês, que lá fora, é, no Japão, nos Estados Unidos, os dubladores são, são muito respeitados. E, graças a Deus, a gente tá vendo isso aqui no Brasil, já há algum tempo. E a questão da responsabilidade também, né? A mensagem que a gente passa e tal, o exemplo que a gente dá, isso é uma coisa a ser pensada também. Haja visto que, de uma forma ou de outra, você acaba se tornando, de alguma forma, público. Ainda que, pra muitos, a gente esteja no anonimato, pra vocês nem tanto. Às vezes vocês lembram de trabalho que a gente já não lembra mais. Então, assim, essa coisa da responsabilidade, da mensagem que a gente tá passando também. É, eu tenho um filho de 18 anos, o Duda tem um, tem um... Eduarda faz 21. 21, Eduarda faz 21. Mas, pra gente, também é engraçado quando vem alguém, algum garotão ou uma garotana assim, poxa, eu nasci ouvindo a sua voz, aí a gente vê que o negócio tá ficando ruim pro nosso lado. Já tamo tempo aí. Eu pedi um napalho, napalho, uma comberta. Eu guardo essa placa, levanta essa placa, o que que tá escrito aí? Curta, bata, bacatró, o que que é isso, meu? Ah, bacatró, curta bacatró. Ó, gente, curta bacatró. Bota aí pra todos os homens. Bota aí, bota aí pra moçada aí, ó. Isso, o Jabá. Olha o Jabá, olha o Jabá. Depois tu divide com a gente aquele cachepalinho. Eu guardo essas plaquinhas. Valeu. Pra mim, eu só pedi uma palhinha numa conversa de Ossuque com o Turama. Aí, boa pergunta. Curama. Curama, cadê você? Eu estou aqui. Eu estou aqui, estou perto. Você não está vendo, mas eu estou perto. Caramba. O que que você fez com aquele chicote, Curama? Você quer mesmo que eu diga na frente de todas essas pessoas? Não, rapaz. Aquele chicote cheio de espinho. Joga aquilo fora, cara. Pega aquele outro que eu te dei. Tá bom, pode deixar. Eu vou fazer isso agora. Quer ver? Ossuque! Quase que me pega, seu maluco. Tá pensando que rapadura é doce. Mas lembra, olha, não. Quabra! Me ajuda! Esse cara ficou doido, maluco. Tamo junto, tamo junto. Com licença. Quando vocês passam na rua, como é que é a situação da criançada que eu vejo vocês? Assim, ah, eu assisti a Curama e o Sulque, entendeu? Como é que ela é a história de vocês? Agora não é mais criançada, né? Agora é da moçada de você pra cima, talvez. Porque a criançada, você fala pra ela, fala, mentira! Não é tua voz nada! Entendeu? A criançada, quando, não, foi eu que fiz isso, não é nada, não sei o quê. Mas, assim, é muito bacana. É sempre muito prazeroso. Alguém saber que você fez um trabalho que você, normalmente, ficaria no anonimato. É sempre super satisfatório. Muito bacana. Aconteceu uma situação curiosa. Tem aquele desenho Dora, aventureira, da Nickelodeon, né? Dora, aventureira. Aí eu faço o raposo lá. Poxa vida! Poxa que nada, ó! Escondida! Agora vocês nunca vão conseguir pegar! Aí eu tava vendo um show do Adora. Aí eu entrei na... Você sai do diabo e tem uma loja de móveis. Aí eu tava vendo os móveis ali. Um garoto brincando de Dora, que ele tinha visto o show. Aí eu falei pra ele, poxa vida! Você é esperto! Ele ficou me olhando assim. Você imita igualzinho o raposo. Você faz igualzinho o raposo. Mãe! 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 Aí eu saí fora. Porque o garoto ia ter um treco. E aí galera, Alex do Cultura da Ação, tudo bem? Fala Alex! É da onde? Cultura da Ação. Outro jabá aqui, ó! Isso! Cultura... Cultura da Ação.com Cultura da Ação.com Canal 17 de Niterói. Passa aqui. Eu pensei que fosse culturadação.com É culturadação.com Isso aí! Jabá aqui, gente! Pode falar culturadação.com Vamos lá! Eu queria que você falasse pra galera Os trabalhos mais recentes de vocês De filmes e desenhos Pra divulgar os trabalhos mais nossos E queria que você falasse também Um pouco do teu trabalho no Troia Fala-se um pouco também No Troia não fui eu que eu dublei Eu dublei o Brad Pitt Mas quem fez o Brad Pitt no Troia Foi Marco Antônio Os filmes que eu fiz do Brad Pitt são A Mexicana Aquele da Pistola Quem me depois de ler Babel Tem mais alguma coisa aí que eu esqueci Tá? No Troia foi o Super Marco Antônio também Camarada manda muito bem Doutor Marco Antônio Doutor Marco Antônio Radialista Marco Antônio Radialista, médico, dublador Dublador E ainda lava uma louça como ninguém Atleta Iron Man também Sexólogo Enfim Ele que fez E trabalhos mais recentes Eu tô fazendo algumas séries no momento Quem vê Havaí 50 Sou eu que faço O McGarrett Faço Criminal Minds O Morgan Do Criminal Minds Faço Começou Arrow agora Arqueiro Verde Sou eu que faço Saving Hope É outra série que eu faço Gosta Maneiríssima série Maneiríssima série, né? Bem legal Investe um dinheiro Investe um dinheiro E tem mais uns negócios aí Filme recente Tive a honra de entrar no elenco Lá do Woody Toy Story Toy Story Foi eu que fiz o Cam Namoradinho da Barbie Eu não sou brinquete de menino Eu não sou Não sou eu Não, fui eu que fiz O Cam Fiz o Aquele músico que fez Esse Jogos Vorazes Como é que é o nome? Gabriel, como é que é? Lenny Kravitz Nos Jogos Vorazes Fui eu que fiz Ah, o Conan Vai me lembrando aí, Gabriel O Conan também O Conan também Parece que o filme Não deu muito certo Mas eu gostei de fazer Porque Pô, me lembrou Schwarzenegger e tal Enfim Tem mais umas coisas aí rolando É Daqui a pouco a gente lembra mais coisas Tem umas coisas aí E tem coisas que a gente não pode falar, né? A gente assina Um tema e não pode falar Mas é mesmo Eu não sabia disso, não Não tem? É, tem Que é assinar o negócio lá Nego, pega você Nego, pega você Agora que você me avisa Isso não pode Já deu Eu falei Nego, pega você Tem uns desenhos aí Que a gente fez Agora vai Já fiz o trailer Do Homem de Ferro 3 Que vai ser O Homem de Ferro é muito punk Muito punk, muito bom Eu sou o Homem de Ferro Jarvis, prepare a armadura Sim, para Homem de Ferro e Como é que é aquele negócio lá Luz, câmera, ação Lá do Cartoon Network Como é que é o nome daquele maluco lá É ele, claro Luz, câmera, ação Aqui no Luz, câmera, ação Tá no Cartoon Network Esse, o Homem de Ferro Mais o que? Ah, não me lembro Não, Sherlock Holmes Sherlock Holmes É que passou Já dublou esse novo agora Desse menino Do Náufrago Wilson 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 não me amandou Mas tem um novo filme dele agora Foi eu Ah, foi A Viagem A Viagem A Viagem do Tom Hanks É muito maluco aquele filme Aquele filme eu não entendi nada Eu dublrei Eu dublrei também Não entendi nada Cheguei no final do filme Eu falei Que isso? Qual é a história do filme? Eu não faço a menor ideia Mas vão assistir que é legal Depois vocês contem pra gente Do que se trata E vão assistir dublado Por favor Pra dar um levante no negócio lá Entendeu? É mais ou menos por aí Que a gente fez Eu me lembro Alguma coisa E vai estrear o Homem de Ferro aí Ação Portura do Ação.com Lembrei Foi eu que fiz esse bebê Não caso O cara que arranca o dente Foi eu Eu sou dentista, porra Arranquei meu dente Arranquei meu dente Eu fiz Marcos Boa tarde Boa tarde Boa tarde Bom Bom Em primeiro lugar Eu queria agradecer a vocês Por aquela dublagem do show Minhas duas dublagens Foi o meu anime favorito De todos os tempos Aqui Na minha esponchete Quando passou E depois No cartão Como vocês mesmo falaram Houveram duas dublagens Na segunda Outra é mais popular As expressões Mais assim Ah, eu tô maluco Onde chamavam outros Pra cabra Não sei o que e tal De onde veio essa ideia De se fazer uma dublagem Que temos Gírias atuais E tal Porque eu acho que Isso é uma coisa Múnica Em termos de A primeira Acho que muita mulher Que tem Esse tipo de dublagem Aliás A única mulher Que tem duas dublagens E ainda uma popular Desse jeito É, na verdade A primeira A primeira Acho que foi mais zoada Porque a gente E aconteceu ali Foi o seguinte O desenho era muito zoado Era muito doido E o japonês Ele ficava sempre curto O texto acabava E o japonês Continuava falando A gente falou O que que eu vou cantar É nacional agora A gente começou a botar Algumas coisas O Peterson Que não vale nada Mas é um chupacabra Não sei o que Aí eu comecei a botar uma coisa O melhor time do mundo Tava brilhando Ah, eu tô maluco Ah, eu tô maluco Luminense Ele tá falando Fluminense Tinha o microfone dele Fluminense É, aí A gente começou a botar Gírias e gírias E tal E aí foi o sucesso Pra aproximar Afinal de contas É uma versão brasileira Alguém me perguntou Que o nome do personagem Era K.O.U A gente falou K.O.U Mas o nome era Tinha que falar outra coisa Não rolava É Aí Falei O cara falou assim Por que vocês Num evento Vem o cara Vocês trocaram o nome Do personagem Era K.O.U Vocês falaram K.O.U E já pensou Se fosse voltar outra coisa Meu filho Pega lá Traz pra cá Esquisito Tá muito chato Entendeu Aí a gente trocou Tem alguns radicais Que não gostam Das mudanças Mas eu acho que 110% das pessoas gostam Com certeza Com certeza E não foi combinado Assim, né Não foi nada combinado Assim, ah Fizemos uma reunião Antes Decidimos fazer Não Foi saindo Foi Vai as pra ele Ele não viu Vocês são os ídolos De infância De infância Tinha fita Pegou a imagem Do tal escola O último A voz dele Aqui na minha cabeça Desde Tem uma cobra na minha bota Mas você é um brinquedo Você é um brinquedo Vai ter um brinquedo 아 Até o último É É Conta-se pra namorada Não Conta não Ah, tá Irmão, obrigado por fazer parte da minha vida E vocês são um ídol também Valeu, cara É, uma pergunta Não, declaração de amor a Marco Ribeiro Valeu, garota Vai subir uma musiquinha daqui a pouco Câmera lenta Beleza